Ae Gui, se liga como é que tá o escape do Golf, tá pronto o meu chapa. Alteirona de 4 polegadas, corte reto, chapa dupla, soldagenzinha no capricho, suportinho ali em cima na borracha original, um abafadorzão oval, monstro, RF Super Flow, soldagenzinha pelo V-Band, outro suportinho aqui no coxinho original, escape passa no caminhão original sem bater em nada, sem pegar em cima, na travessa, nas latas, aqui tem mais um suportinho no coxinho original, aqui a gente colocou um anti-resonador da RF pra dar mais conforto dentro do carro, flexível, aí aqui são os alojamentos das sondas e a V-Band do final do coletor, tá? Aí ó, o coletor ficou longão, ficou muito louco, tá instalado já. Agora falta montar um monte de coisa lá em cima, prender caixa de direção, prender suspensão, bandeja, pra depois poder ligar o carro.